Música Salve galera, tô com o Classpullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Eu já tô aqui preparado pra fazer a invasão à base do Alfonso, tá galera? Eu só trouxe uma arma aqui, mas tudo bem, não tem problema não A gente faz a eliminação dos zumbis aqui O cachorro tá junto comigo, tá? Eu tô usando aqui, galera, antes da gente começar uma receita Que é a postas de peixe, tá? Que ela causa menos barulho ao quebrar as paredes, né? Dentro da invasão Eu gravei, porém tava sem o microfone O microfone tava cortado, então eu acabei tendo que colar pasta aqui, beleza? Essa receita é perca e carpa Pra você poder tá craftando ela aí, beleza? Eu gravei, na hora que eu for... Peraí, mano, o microfone tá ligado? Eu tava desligado, falando sozinho Nossa, ainda bem que eu vi antes de terminar a invasão aí Vamos lá Prontinho, chegamos aqui na base, tá galera? É que eu tô utilizando um novo gravador de vídeo aqui Até comenta aí, galera Ó, até esqueci de ligar aqui Pronto, acho que melhorou agora Beleza? É... Caraca, vamos lá pra parte de baixo lá, tá? Eu tô gravando aí, galera Que esse novo gravador Deixa aí nos comentários se ficou tudo ok, né? Agora eu acho que a imagem deu uma certa melhorada, né? Pois... A claridade aí, certo? Vamos lá Já peguei essa motainha aqui É... Se eu soubesse, eu não tinha nem trazido kit Mano, esse barato aqui é um perigo, tá? Essa moto desse jeito aqui Do jeito que tá o jogo andando sozinho, né, cara? Tá um perigo Tá um perigo isso aqui, menino Que a coisa tá difícil Eu não vou nem levar a moto pra lá, não Traga as coisas pra cá Não tem problema A gente tem... E ali ainda a quantidade Certo? Vou pegar mais essas coisas aqui Fechou Essa invasão, galera Era pra ter sido feito em live ontem, né? Só que ontem eu acabei não fazendo live Nossa, tava... Cara Pronto, tava destruído Deixa aqui por enquanto É... Tava destruído Eu falei... Cara, é... Não vou fazer a live, não Eu acho que também nem tem vídeo dessa base aqui no canal, tá, galera? Eu sei que eu já peguei essa base aqui Isso eu sei Agora a gente vai quebrar essa parte Ai, parei de level 1 ainda Pensei que era parei de level 2 aqui É que dá pra pegar outro... Vamos estourar o C4 aqui Então muito cuidado ali com... Com a torreta Beleza Poderia ter utilizado até a... 22 de barulho Acho que vem zumbi agora, tá, galera? Se não vier zumbi é mentira, hein? Não veio Tá ok É que é 22 e meio, digamos assim Pra vir zumbi, tá, galera? Vamos passar aqui correndo Opa! Ainda me acertou ainda, hein? Acho que agora vem zumbi Vamos quebrar esses baús tudo aqui, ó E o bolinho que vai ter que fazer a eliminação deles aqui, hein? Opa! VSS aqui pra quebrar a torreta, ó Deixa eu até colocar lá já ela aqui, ó E vou fazer a eliminação dos zumbis aqui, tá, galera? Olha lá Os zumbis já vai vir aqui, tá? Então vou fazer a eliminação desse aqui de uma forma rápida Fazer o corte no vídeo aí, né? Aqui, hein, galera? Se liga Eu consegui travar os zumbis aqui na porta E ficou... Pronto Já fizemos a eliminação Essa VSS aqui, ó Eu não vou levar ela desse jeito, né? VSS tá velha Então por isso que eu já abri aquele baú ali, ó Ó Vamos ver se ela dá conta da torreta Vai ser a conta certinha pra essa torreta não ficar mexendo o danger Ó lá Caraca, parece que eles deixaram essa torreta aqui exclusivamente pra destruir essa... Essa... Essa torreta ali, né, galera? Que barato de louco, velho Agora vamos ver Eu não lembro qual que é o baú que tá as pistolas Tem um monte de arma aqui, ó Acho que é nessa ou no de cima Tá vendo? Achou! Achou você! Hello! Ah, galera Considere deixar o likezão aí pra fortalecer já logo de início aí de vídeo, tá? Que isso ajuda demais Agora vamos fazer o bug da morte aqui Tá? Para lembrar que tem o bug da morte infinita, tá, galera? Que você pode estar morrendo infinitas vezes aqui na base Eu não sei se eu vou estar utilizando este bug aqui, tá? É... Provavelmente Vamos... Pra falar a verdade Eu acho que eu vou quebrar mais alguns baús aqui, galera Vou fazer o bug agora não Porque tem espinhos ali, né? Então vou aproveitar o kit Vou fazer mais algum barulho aqui Eu acho que o bolinho consegue resistir a mais uma horda de zumbi, né? Vamos quebrar mais baús aqui Tomar mais uma horda E aí a gente já aproveita o esqueminha ali, né? Deixa eu ver Acho que é 44 que vem zumbi, tá, galera? Então pronto Já foi feito mais uma aqui Vamos quebrar esse outro Agora vem zumbis, tá? Deixa eu ir pra próxima aqui Eu vou fazer o corte aí Fazer a eliminação dos zumbis aqui rapidamente, tá, galera? Eita dói! Sucesso! O bolinho cansou e deixou um vivo, hein, galera? Ó, 10 de vida Toma O bolinho morreu e deixou um com vida ainda, tá, galera? Vamos quebrar mais alguns baús aqui Esse aqui Pá, pá, pá Pó, pó, pó 56 Vamos quebrar esse outro aqui também Eita, pega 63 Vai vir mais uma leva de zumbi, tá, galera? Aqui a gente vai fazer oito Vai ficar com 71, né? Tá, vamos aqui, ó Pode vir outra leva de zumbi aqui agora Nossa, esse aqui eu tô com O... A poção, né? A receita de peixe Esqueci, fez menos barulho aí, beleza? Tá, vamos aqui Vamos fazer agora o bug da morte Que agora é sucesso Prontinho Chegamos aqui na fase, galera Agora a gente pega O material que ficou aqui, certo? As nossas erminhas Meravilhosas Colocar aqui no... No banho ace E bora continuar aí a nossa Humilde invasão Tá bom, galera? Se bora Aí estamos De volta Agora vamos pegar aqui As nossas coisas De volta Cadê? 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 Já joga tudo pra cá Roupas Kits Eu não trouxe arma Mas não tem problema não, tá, galera? Fica até com O machadinho aqui na mão Aqui não tem problema não Vai vir zumbi A gente mata ele na base do Machado, tá? E o bolinho também tá forte De novo, tá, galera? Depois a gente Morreu, né? Vamos ver se a gente vai Precisar fazer mais uma Morte aqui Ou não, né? Beleza Vamos lá Terminar de quebrar os bols Acho que ali na parte de cima A gente quebrou todos Pra ter esse daqui, ó Agora vai vir zumbi, tá, galera? Fazer eliminação deles aqui Rapidamente, beleza? Vou vincar a bolinha Pra parte de fora Isso, fica aí Deixa eu me esconder aqui agora Galera, por isso que é bom Ter o cachorro Olha, ele eliminou a horda Todinha, tá? Se ele tivesse o cachorro É... Com todas as habilidades, né? Faltou o líder 5 nele Cara, teria sido o supremo Será que nem precisava ter Aberto esse baú aqui, não? Tá, tem algumas katanas aqui Então vamos recolher agora O restante do material Que ficou pra trás, né? Esse daqui Essas garrafas de água Provavelmente vou colocar lá Vixe, baú vazio Tá? Aqui o M16 Acho que não ia precisar Fazer o bug da morte, não Tá, galera? Ó, pegamos todos os baús aqui E caso você quiser Ali, galera Ó, tem outra parte Mas só que vai ter que estourar Outro C4, tá? Tem que estourar outro C4 Eu preferi não estourar, tá? Mas caso você precisar De comida pro cachorro Deixa eu ver pra cá, ó Tá, galera? Ó, aqui você Destrói essa parede aqui O primeiro baú Que vai ter aqui, galera Ele vai ter 20, 40, 60 80 a 100 Carnes Cruas de peru Tá? Mas aí você vai precisar Gastar outro C4 Pra poder tá entrando Naquela parte ali Eu não vou gastar não Tá, galera? Aqui já tá suficiente, né? Eu já tô até com Bastante comida pros cachorros Mas caso você se interesse Aí por isso Beleza, galera? Então, brigadão aí Pela sua presença e audiência Se não deixou o likezão Considere deixar também E tamo junto, tá, galera? Vamos indo nessa daí Grande abraço E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho